Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores e vereadoras mirins, aqueles aqui presentes, em especial professores e professoras, os que nos acompanham pela televisão e pela internet, a todos, bom dia. Sem dúvida, posso afirmar que todos aqui presentes já tiveram professores. Mas, já pensaram onde estariam se não tivesse havido a presença destes em nossas vidas? Mas, garanto que se eu não tivesse tido mestres, eu não estaria aqui hoje. A importância dos professores na sociedade se dá pela importância do seu trabalho, algo primordial, a capacidade de transmitir conhecimentos e de educar. Sem isso, ainda estaremos vivendo em cavernas, ou quem sabe, nem isso. Pena que, grande parte das vezes, estes não são valorizados e não têm seu trabalho reconhecido pela sociedade. Mas, todos precisamos de professores. Um médico não seria um médico se não tivesse tido professores. Nem um advogado, ou até mesmo um presidente, não seriam quem são hoje se não tivessem passado mestres pelo seu caminho. Então, vamos valorizar mais nossos mestres, assim como valorizamos nossos trabalhos, nossos chefes, ou quem quer que seja. Pois são quem são hoje graças aos seus mestres. E gostaria de chamar aqui a minha professora, a professora Jeanette, uma professora com a qual eu fico honrado de ser aluno, pois é uma professora que sabe como ajudar seus alunos, não somente com a tarefa, mas com todos os tipos de problemas. E sabe como dar aulas. E não somente dar aulas, mas como ensinar, realmente ensinar seus alunos. Então, por esse e muitos outros motivos, fico feliz em dedicar esta moção a você. Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL